Ele é convocado para outro mundo pela segunda vez e se torna o mago mais forte novamente. Yuki é um estudante simples, aproveitando seu dia chato na escola, quando sua amiga Yuhi perguntou o que ele estava olhando pela janela. Ele tenta lembrá-la de que não deve interagir com ele, porque as pessoas vão começar a criar rumores irritantes sobre eles. Mas ela não se importa, já que eles são apenas amigos de infância. Ela percebe como ele deixa o seu cabelo crescer e pergunta se ele quer que ela corte novamente. Yuki finalmente se abre um pouco mais e sorri para ela, permitindo que ela faça isso e dizendo que ela não muda nunca. E ele diz a ela que eles sempre serão amigos. Yuki então olha para fora e pensa como está o outro mundo para o qual ele havia sido invocado antes. E nesse mesmo momento, todos veem as janelas escurecerem e um círculo mágico se forma no chão da sala de aula. E os alunos entram em pânico, exceto Yuki que parece entender o que está acontecendo. Oi, eu sou o Gojo e se inscreve no canal para receber mais videozinhos tops como esse aqui, beleza? Vambora continuar. Segundos depois, toda sua classe abre com os olhos e vêem que estão em um terreno baldio e esquisito. Yuki olha em volta e fica muito empolgado porque sabe onde está. Nesse instante, a atenção de todos muda para um barulho de armaduras marchando próximo a eles. De repente, os alunos veem uns soldados demoníacos caminhando em sua direção. Eles aumentam o ritmo, fazendo os alunos fugirem devido ao pânico. Exceto Yuki, que fica ali parado porque já sabe do poder mágico. Não querendo ver seu amigo de infância se machucar, Yuki rapidamente abraça Yuki e um dos soldados tenta esmagá-los juntos. Yuki, muito foda, usa apenas um dedo para derrotá-lo e os dois começam a fugir. Enquanto avançam, eles veem alguns soldados da infantaria correndo em sua direção para lutar contra os soldados a quem chamam de demônios. Os alunos assistem a batalha dos dois grupos, mas Yuki está pensando em como a guerra já deveria ter acontecido e já acabado. Depois de olhar para os demônios novamente, Yuki começa a sentir uma dor no peito e percebe que um deles possui poderes amaldiçoados. Uma garota montada em um cavalo aparece e diz aos alunos para se esconderem em segurança enquanto os cavaleiros reais os protegem. Só que Yuki parece que já sabe quem é aquela garota. Ela e os soldados restantes se envolvem em uma batalha contra a horda de demônios usando magia e esgrima. Yuki fica extremamente surpresa com o quão forte eles parecem, apesar de parecerem tão jovens. Diferente de Yuki, que parece estar muito orgulhoso. Os dois começam a recuar, aproveitando essa proteção. E depois de serem levados ao castelo, o rei de Destinia e sua filha Margaret agradecem aos heróis por virem ajudá-los. Ele explica que o seu reino está sendo invadido por demônios. E assim como cinco anos atrás, um grupo de heróis foi convocado para o seu mundo. Mas os alunos estavam confusos e incapazes de compreender a situação. Margaret explica detalhadamente que cinco anos atrás, um herói foi convocado para o mundo deles e ele derrotou os demônios e trouxe paz para todo mundo. Mas de repente, esse mesmo herói desapareceu misteriosamente sem deixar rastros. O rei pediu urgentemente aos heróis que pusessem fim a guerra em curso entre os demônios. E como todos estão despreparados, eles se sentem encurralados sem poder fazer qualquer coisa. Mas cada aluno foi forçado a aprender e treinar sua esgrima com Glenn e magia com Elka. No entanto, Yuki pretendia evitar todo o trabalho duro e simplesmente aproveitar o passeio. Elka nota que Yuki estava relaxando durante o treinamento e o questionou. Ela primeiro elogia sua compostura calma nesse estranho mundo, mas depois menciona que seu egoísmo está a par com o do antigo herói. Ela disse a ele para voltar a treinar, mas ele simplesmente zomba dela. Então Elka decide lhe dar uma lição, mas Yuki se aproveita da situação e acaba... Dando um tapa no seu bumbum, rapaz, e se esquivar do ataque dela. Ao sentir as mãos de Yuki batendo nela, seu coração dispara. Yuki é o ex-herói e Elka soube que era ele imediatamente pela maneira como ele a tratou. Ela não pode deixar de expressar o quão solitária se sentiu depois que ele partiu. E Yuki se desculpou e garantiu a ela que estava de volta para sempre. Enquanto ele usava ela como cadeira, Glenn aparece sem a menor ideia do que está acontecendo. Mas eles o informam e ele percebe que Elka nunca agiria assim se não fosse com o antigo herói. Eles rapidamente informam sua outra camarada, Theia, mas ela não fica surpresa. Ela já sabia e sentiu o poder de Yuki apesar de sua nova aparência. Yuki então menciona que uma vez prometeu que voltaria e agora cumpriu. Seus três companheiros ficam inicialmente surpresos, mas depois o recebem de volta em casa com um caloroso sorriso em seus rostos. Yuki então pensa que eles poderiam ter morrido durante o tempo que ele estava no outro mundo. E rapidamente muda sua expressão se sentindo culpado. E agora ele estava se perguntando do porquê os demônios estavam atacando novamente. O grupo parece que lê a sua mente e vão a outro lugar porque tem algumas coisas para perguntar para ele. Elka começa perguntando como ele conseguiu voltar para esse mundo e porquê ele se parece com outra pessoa. Eles dizem que, do ponto de vista deles, ele simplesmente desapareceu após a última batalha. Mas Yuki ainda não entende do porquê foi enviado de volta ao seu mundo. Segundo ele, ele estava lutando contra o seu próprio companheiro, com ambos sofrendo alguns golpes e ferimentos. Mas quando Yuki conseguiu acertar o ombro de Toma, uma bola mágica começou a se expandir lentamente e ele renasceu em seu mundo original. Mas ele estranhamente manteve suas memórias e o poder mágico e de alguma forma foi convocado para esse mundo novamente. Teya também não entende como isso aconteceu. E Elka menciona o que a princesa disse anteriormente, que isso não pode ser coincidência de certa forma. Mas Yuki não quer se preocupar com isso agora. Ele quer saber o que aconteceu com Toma depois de receber o seu último golpe. Ele menciona que, se Toma ainda estiver vivo, provavelmente é ele quem está por trás dessa recente vazão demoníaca. Teya pergunta se os demônios estão sendo controlados por alguma maldição. E Yuki confirma, mencionando o poder mágico que sentiu do demônio alguns dias atrás. Então, a sua única explicação é que Toma está por trás de tudo. Elka explica que eles também procuraram por Toma assim como fizeram com Yuki, mas não encontraram nada. Entretanto, agora que eles sabem que Yuki está vivo, eles também acreditam que Toma está. Um soldado se interrompe apressadamente, alegando que o rei solicitou Glenn com urgência. Enquanto Glenn sai, Yuki menciona que seu companheiro está trabalhando duro. E Elka diz que Yuki é aquele que originalmente conseguiria esse emprego. Yuki obviamente não queria isso e pronuncia que seu plano era simplesmente viajar pelo mundo depois da batalha final. E enquanto olha para a paisagem, Yuki começa a perguntar o que Toma está planejando. Dentro do castelo, Riri reclama que nunca deveria ter aceitado o tratado de paz de 5 anos atrás. E decide declarar uma guerra total contra os demônios. Glenn tenta o atrasar porque o emissário deles não voltou com qualquer notícia depois de ser enviado ao continente demoníaco. A princesa discorda a dele, mencionando que os demônios é quem os invadiram. E os heróis sendo convocados ao mesmo tempo, é mais do que prova de que a guerra é para valer. O rei volta atrás mencionando que nunca deveria ter acreditado no primeiro herói para formar esse tratado de paz. E ainda menciona que ele desapareceu. Isso significa que eles apenas pegaram o caminho errado. Do outro lado, no campo de treinamento, Yuki está praticando os feitiços mágicos. Yuki se aproxima, parabenizando-a mencionando seu talento. Assim, ela o agradece, mas ele rapidamente percebe que há algo de errado com ela. Ele pergunta o que há de errado, e ela pergunta a Yuki se está praticando para machucar pessoas. Yuki sabe a verdade, mas não sabe como responder, pois pode machucá-la. Só que apesar desse sentimento, ela se recupera rapidamente e conta que usará seu talento mágico para protegê-lo. Mais tarde à noite, os companheiros de Yuki se aproximam dele para revelar os planos do rei e começar uma guerra novamente. Glenn conseguiu ganhar tempo, mencionando que os heróis morreriam na primeira onda e precisavam de mais treinamento. Mas Yuki já tomou sua decisão. Ele vai sair e parar a guerra sozinho novamente. Ele acredita que essa guerra é apenas uma coisa estúpida que Toma está criando, e é ele quem precisa detê-lo. Os três sorriem para ele e começam a expressar seu desejo de acompanhá-la em suas novas aventuras. Mas Yuki recusa e afirma que ele precisa ir sozinho. Além disso, eles não podem deixar o castelo e os alunos sozinhos. Ele também menciona que se Toma é quem está instigando a guerra, então alguém precisa ficar no castelo porque ele com certeza irá atacar o castelo. Mas antes de partir, Yuki precisa de uma certa coisa, a sua arma. O grupo usa a magia de invisibilidade para se esgueirar pelo depósito do castelo. E eu não sei porque eles estão se escondendo, porque já que eles, né... Elka vai na frente para nocautear os guardas, e o grupo menciona os velhos tempos, onde ela sempre ia na frente e se precipitava durante suas explorações nas mazumorras. Ela então começa a arrombar o quarto, mas Yuki percebe algo estranho e os vê entrando nele. Lá fora, os guardas conseguiram encontrar o guarda que Elka desmaiou e começam a procurar os intrusos por todo o castelo. Theia e Glenn farão de tudo para atrasar a situação, permitindo que Yuki e Elka saiam do castelo. Depois de finalmente passar pelas muralhas do castelo, Elka diz a ele que eles três farão de tudo para atrasar o rei de começar uma guerra. Esperando que isso dê Yuki tempo suficiente para parar Toma e a invasão demoníaca. Assim que Yuki está saindo, Yuki aparece e corre para os braços dele, perguntando o porquê e para onde ele está indo. Yuki então decide revelar toda a verdade, explicando que é a segunda vez que é convocado para esse mundo, e que ele precisa encontrar alguém para acabar com toda essa guerra. Os olhos de Yuki estão cheios de lágrimas, e ela pede para ir com ele, prometendo que será útil. Mas Yuki, por não permitir que ela se machuque, diz que é muito perigoso para ela. Ela mal consegue conter suas emoções, mas lembra de sua promessa, e o ri pede para que Yuki feche os olhos e se aproxima dele, que claramente pensou que ela lhe daria um beijo de despedida. Só que a casa caiu, e em um instante, ela lança um pouco de magia de vento, combinada com a de fogo, e dá a ele um corte de cabelo prometido. Ela toma distância, e com um sorriso no rosto, promete novamente que se tornará alguém forte para proteger Yuki. Assim sendo, com um objetivo em mente, focado e solitário, Yuki caminha ao pôr do sol, e te espera aqui no canal do Sensei semana que vem, na parte 2 desse vídeo. Que se vocês quiserem, eu lanço rapidinho aqui com a meta de 5 mil likes. Seja membro para vídeos exclusivos, link em redes sociais, discord, contato e tudo o que eu precisar nos comentários fixados. Eu vou ficando por aqui, um abraço do Gojozinho, e você cai novamente, e fui!